Oh, BigHead on the way Salve com o Lucão, manda um salve, Lucão Salve, rapaziada Galera, Lucão ganhou um PC, velho E tá aqui jogando com nós agora Então passa no canal dele e dá uma fortalecida Lá, demorou Se inscreve lá no canal dele Comente em hashtag vim pelo Zeca no último vídeo dele Demorou? E é o seguinte, galera Hoje, Top Gear aqui, velho Tá como? Insano, moleque É uma bros 160 Com uma popzinha sem Rosinha, moleque Vai tirando, vai tirando E hoje, galera, dois mods de dois caras Muito bons, que é o Motors Garage E o Chapax, o canal deles vão estar aqui Na descrição, pra se você quiser baixar Vai estar disponível pra download, tanto a bros Quanto a popzinha, beleza? Galera, então Se eu estiver falando meio fanho, é porque eu estou doente Com o nariz estupido Que saco, mano, é muito ruim ficar com o nariz estupido Mas não pode faltar vídeo Aqui pra vocês, beleza? Então, só bora Beleza? Galera, é o seguinte Vamos aqui então, mostrar pra vocês Cada moto, vou estar mostrando a brosinha Olha só isso, moleque Sério mesmo Olha a brosinha Olha essa brosinha aqui, Lucão Tá vendo isso, velho? Tá vendo isso? Bagulho é como, galera? Olha isso, olha isso Puxar no grau aqui com a brosinha, velho Insano Olha aí, ó A brosinha 160, velho Bem detalhada Muito top O velocímetro dela não tá funcional O Motors Garage não fez ela funcional aqui Pelo que eu tô vendo Mas, velho Tirando isso, tá muito da hora, mano Tá muito da hora Bem bonito o mod, não tem nada bugado Esse mod aqui ganha o selo de qualidade top gear Ganha o selo de qualidade top gear Muito da hora Vamos voltar ali então Pra gente já testar aquela Ó a buzininha, moleque Olha a buzininha Caralho, moleque Caralho Ó, dá aquela empinada Dá aquela empinada, papai Dá aquela empinada Show de bola, velho Show de bola Então, galera Vamos lá Agora testar A famosa Pop 100, mano Olha isso Olha a velocidade que essa moto tá indo, velho Essa moto tá me tirando, velho Velocidade desenhada essa daqui Porra, isso aqui tá tirando, mano Tá tirando Vamos então aqui Com a Pop 100 Galera, feita pelo Chapax Beleza Chapax também Que manja dos mods Essa moto tá disponível pra download Se você quiser baixar e gostar dela Então, vai lá baixar E só bora, galera Vamos aqui Comenta lá no vídeo do Chapax Do Motors Garage também Vim pelo ZEC Pra eles saberem Que a gente tá fazendo top gear Com os modzinhos dele Deu, bro? Então vamos lá, galera Brozinha do Chapax Vamos dar uma olhada em primeira pessoa Bem da hora, ó Primeira pessoa dela Tá com o velocímetro funcional Tem até uma chavezinha da hora ali, velho Olha essa chave, velho Que da hora Pô, é bem detalhado Ó, os pneuzinhos dela de bicicleta, mano Olha isso, velho Nossa, esse pneuzinho muito pequeno, velho Esse pneuzinho muito pequeno, mano Que doideira, velho Que doideira Essa aqui é da Honda E eu acho que a Broz é da... E a Marro é da Honda também Acho que é da Honda, velho É Honda, né? Então, mano Duas motos da Honda aí hoje, galera É muito top, velho Então deixa o like Se inscreve no canal Se você não for inscrito Compartilha Pra dar aquela moral, beleza? Vamos bater a meta de 300 likes nesse Top Gear E só bora, galera Só bora pra gente continuar trazendo Top Gear no canal Todos os dias Todas as horas Todos os minutos E vambora, galera Vamos começar aqui, então Top Gear, Lucão Tá preparado, mano? Tá preparado pra ir na sanidade? É, né, né, né É, carai Então bora, galera Vamos ver qual moto, velho Uou Vamos ver qual moto Que vai ser da hora, hein Vamos ver No já, hein, Lucão Sem... Lembra nas motos Sem modificações? Não sei se eu falei Mas aí Um Dois Três E já Ó Ó Que isso? Falou, velho Ó, tá atirando, né, Lucão? Tá atirando Que isso, velho Que isso, mano? Ah, não Ah, Lucão Eu acho que você esqueceu De tirar o torque Vou entregar uma pizza Eu acho Que o Lucão esqueceu De tirar a modificação Não, dá uma olhada Dá uma olhada Vê se Eu acho que você tá com modificação, velho Que a Pop 100 voou, velho Voou, voou, voou Ah, tá com o pico de torque Aí, ó Falei, carai Falei, moleque Olha aí, ó Rapaz Você acha que eu tô tirando, porra? Vambora Vambora de novo Agora eu vou ver, hein Ó, vamos ficar um do lado do outro aqui de novo Nesse quadradinho aqui, ó Da hora Deixa eu dar um repé aqui Rapidão Aí Vambora Pera aí Vai, no já, hein Um Dois Três E já Ó, ó É, tudo já tá dando ruim Ó Mas tô na cola, hein Olha isso Nossa, bate num bagulho ali, velho Bate num bagulho ali, velho Eita, porra Lucão pra mim Voou, voltou pra trás Aqui Nossa senhora, velho Ó, parece que a Nossa, ainda falta muita pista Caraca, velho Caraca Ó, eu passo Caraca, broizinha, broizinha Ó, pop, ó, pop, ó, pop Caraca, mulher Que a pop passou naquele pique E eu caí da moto, moleque Nossa senhora, galera Nossa senhora Parece que Temos aí um problema já Temos um problema Que as duas motos Ficaram pau a pau ali Depois a pop passou, velho Insano Galera, lembrando Que as modificações Que a velocidade aqui É do jogo, beleza Não da vida real Então não quer dizer Que a bros vai ganhar Da pop Nem que a pop vai ganhar Da bros, beleza Então vou agora Com a popzinha Tá ligado Com aquele esquema Vamos ver aqui Como que tá A popzinha, moleque Não já, hein, Lucão Não já, hein Tá preparado? Bora então, hein 1, 2, 3 E já Nossa senhora Sai na frente Sai na frente Mas eu vou, hein Eu vou alcançar, hein Eu acho que eu alcance, hein Eu acho que eu alcance, hein, Lucão Oxi Acho que eu nem o bicho ali Ó, ó, ó Vai pegar, hein Vai pegar, hein Passei naquele bicho Não muda nada Passei naquele bicho Ó, ó, isso, moleque Ó, a brosinha Vamos dar aquele impulso Pra frente aqui, ó Rú, rú, rú Nossa senhora, galera Nossa senhora A brosinha A brosinha Tomou um pau, velho Tomou um pau, mano Tomou um pau Parece que a pop Pop é da hora, hein Pop é da hora É a pop da gratão, né Agora vamos adicionar As modificações A noção dos customs Galera Vamos colocar aqui, ó Pode adicionar aí, Lucão Modificações da noção dos customs Adicionei aqui Na pop Beleza, galera? E vamos ver Qual das duas motos Vai se sobressair agora Com as modificações Da noção dos customs Instaladas, galera É a performance Isso Então, galera Não esquece Deixar o like Se inscrever no canal Compartilhar pra algum amigo Pra dar aquela moral Demorou? Só bora Só bora Só bora Só bora No já, hein, Lucão? Bora Um Dois Três E já Ih, rapaz Ih, rapaz Vamos ver Vamos ver Pau a pau Pau a pau Será que tá pau a pau? Nossa senhora Pau a pau Que que é isso, moleque? Passou 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 demais Demais Que que é isso, moleque? Que que é isso? Vamos colocar a primeira pessoa aqui, galera Olha o Lucão aqui Olha o Lucão aqui Tomando pau Rapaz, moleque Caraca, Lucão A Pop 100, velho Dando um pau Numa Broz 160, velho Que que tem aqui, velho? Acho que essa moto tá batizada, velho Acho que essa moto tá batizada Galera Agora, como vocês sabem De lei De lei, de lei, de lei A gente sempre adiciona aqui As modificações Power, Boost e Torque Demorou? Sempre, sempre E como a Broz Tá tomando aquele pau Nós vamos pedir para o Lucão Colocar 75 de Power Boost E, enquanto eu Vou colocar 2 de Torque, galera Lembrando Além da Do Power Boost E do Torque As duas motos ainda estão Com modificações A Los Santos Customs Beleza? Então Vou falar as configurações Aqui pra vocês A Broz do Lucão Tá com a modificação A Los Santos Customs E 75 vezes Power Boost Que O Power Boost Pra quem não sabe É 75 vezes A mais a velocidade Original Da moto Beleza? E eu Só estou com a modificação Da Los Santos E do Torque Beleza? Então No já, hein? Tô com 2 de Torque Lembra pra galera No já, hein? Lucão 1 2 3 E já Nossa A Broz já era A Broz já passou já, cara A Broz já foi Agora vai dar, né? Será? 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 Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ah, não vai Não vai dar Não vai dar Olha isso, mano Olha isso A Broz já voou, velho A Broz já voou, já A Broz já voou, moleque Já voou Galera Agora eu vou estar voltando Com a Broz Lembrando que eu vou estar Com 2 de Torque Demorou? Vou estar com 2 de Torque Na verdade Como o Lucão Está com 75 de Power Boost Eu vou estar adicionando 5 de Torque Pra gente ver, beleza? E aí Galera Pra finalizar Vamos ver Qual das duas motos Agora vai Vai dar conta Uma da outra aqui, velho Vamos ver Beleza? No já, hein Lucão 1 1 2 3 E já Olha aí, ó Ó Nossa, a Broz A Broz já passou, moleque Olha isso Isso com 5 de Torque, galera 5 de Torque 5 de Torque Moleque Já era pra Pop Já era pra Pop Nossa Senhora GG Easy Demais, cachorro Pega GG Easy Demais, mano E se vocês gostaram Desse Top Gear, galera Não esquece de meter o dedão no like Se inscreve no canal Compartilha pros amigos E, mano O mais importante, velho O mais importante É se inscrever, mano E passar aí também No canal do Lucão E do Motors Garage E do Chapax Que ajudaram nesse vídeo, né Os Chapax e o Motors Garage Com os mods E o Lucão aí Ajudou a gente a gravar Demorou? Então é isso aí, galera Um forte abraço Falou Valeu É nóis Fui Altyazı M.K. Legenda Adriana Zanotto